Olá pessoal, mais uma vez canal BrasLux. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês, eu separei 14 moedas, são as mais raras, difíceis de conseguir e valiosas, no meio dos colecionadores essas moedas aqui valem ouro, bem difícil de conseguir e elas circulam ainda, então eu separei aqui 14 moedas, só uma aqui que não circula que eu vou explicar porque, eu vou ser bem rápido, bom, tem a de 10 centavos, 1999, tiragem baixa, está circulando também, essa moeda aqui o final dela é 150 reais, flor de cunho, logo em seguida vem a de 10 centavos, da FAO, todo mundo conhece, 1995, tiragem de 1 milhão de cópias, flor de cunho, 200 reais. Ela varia aí, varia de, as duas, de 40 a 150, a primeira e essa aqui de 40 a 200 reais. Foi logo em seguida pessoal, vem a de 5 centavos, 1999, tiradentes, também teve uma tiragem baixa, essa moeda aqui está valendo 200 reais, flor de cunho, varia de 40 a 200 reais. Bom, vem a famosa de 1 real, 1999, opa, desculpa, 1998, essa daqui é os 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos, né, de 1 real também, essa moeda aqui teve 600 mil cópias de cunhagem, ela vale 500 reais, uma moeda dessa, flor de cunho, lembrando pessoal que o catálogo é somente uma referência, é uma base de valor, pode ser vendida por mais ou por menos. Então essa daqui é a da comemorativa da Declaração, né, dos Direitos Humanos. Depois tem essa aqui pessoal, eu vou mostrar ela de perto, 10 centavos 2005, essa daqui é Globo Triplo, não sei se vocês vão ver lá, um risco bem dentro do zero, vai ter no 1. Essa também é super rara, essa moeda aqui, ela está catalogada só num catálogo, é na faixa de 100, 150 reais de flor de cunho, né. Depois eu separei essa de 50 centavos, 2012, só que o que vale 1.500 reais, flor de cunho, é a que não tem o zero, aí eu não tenho essa moeda, que essa moeda é bem cara ainda, eu não tenho ela, ela é 50 centavos 2012 sem o zero, então ela é super rara também, essa eu ainda não tenho ainda. No Mercado Livre ela está na faixa de 1.500 reais, estão vendendo. Temos que vender por 800, mas é difícil, né. Depois tem a 25 centavos, pessoal da FAO, 1995, aço inoxidável, tiragem de 1 milhão de cópias, está também na faixa aí de 40 a 100, 100 reais, 150. Eu vou resumir, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, né. Depois, pessoal, representando a moeda em geral, moeda reverso horizontal, ó. Todas elas têm, ela também é rara e cara também, chega a valer até 200 reais flor de cunho. Eu separei 14, depois tem a moeda da entrega da bandeira olímpica, né, também uma tiragem baixa, 2 milhões e 26, está na faixa de 200 reais flor de cunho, né, varia também de 60 a 200 reais, e depois tem a de 1999, 5 centavos, também varia aí o valor até 150 reais uma moeda dessa, tiragem baixa, são as mais difíceis. Depois tem a de 1 real, que saiu de circulação, né, essa moeda também é bem difícil de conseguir, chegando a valer até 30 reais aí, a tiragem dela foi bem alta, mas já recolheu o banco, né, 285 milhões de moedas. Pessoal, eu separei aqui também, representando todas as datas de moedas a reverso invertida, né, se a moeda fosse ela normal, ela viria com a efinge normal, né, como ela é reverso invertido, ela vem de ponta cabeça. Essas são as 14 mais valorizadas, mais difíceis e raras, pode falar que é raras, porque é difícil conseguir, é só se comprar mesmo, né. Depois eu fiquei com essa aqui, é mais rara ainda, pessoal, que essa moeda aqui é a moeda mula, décima terceira. A moeda mula é uma moeda cunhada em cima de outra moeda, ou seja, essa moeda é de 5 centavos e foi cunhada em uma moeda de 1 centavos aqui, ó, famosa cabecinha, na efinge. Então essa moeda aqui, nas costas de 5 centavos, é uma moeda de 1 centavo. Essa aqui chega a valer até 600 reais, ela não é catalogada, mas em sites aí já é bem valorizada essa moeda aqui, essa aqui eu comprei também. Eu paguei 300 reais essa moeda, então essa também é muito difícil. Mas essa aqui é quase impossível vocês acharem, o sol foi embora. Essa aqui é uma moeda prova, pessoal, uma moeda aí, elas são distribuídas para diretores, né, e autoridades.